Foi, voltou, dá-lhe Que isso, que isso, tem que vir pra cá mesmo, na moral O cara arregaçou o guarda, fiado O cara arregaçou o guarda e ele não vai me arregaçar, velho Ai, caralho Caralho, 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 pra onde que corre? Caralho, viado, achei que aquele cara era amigo, viado Pô, ele nem é brother, hein, velho Ele não era parça, não? Será que se eu passar ali na maciota dá bom? Foi Caralho, borracha Caralho, mano, o cara tá boladão, mano Pô, na moral Quero passar aqui Dá uma humildade Valeu, falou Isso Fica aí com o seu guarda aí Arregaça ele aí Caralho, borracha O cara tava putaço comigo Putaço Parecia minha mãe correndo atrás de mim quando eu tinha 10 anos de idade Fico com a vassoura E aí, seus otários É o famoso saco múrcio, né? Tá, Mac Vambora Mano, esse jogo aqui tem um pouco de Thumbhider com aventura, mano Pô, o bagulho é pesado, mano Caralho, mano O gordão tá putaço, viado Nossa, mano O bagulho... Mano, esse jogo é muito hardcore, viado Que isso, cara? Novo objetivo Saia pelos chuveiros Assim você é pelo chuveiro, velho Mano, certeza que eu tô zerando Ai, ai, ai Olha o saco múrcio ali, viado Calma aí Nossa, tem outro aqui Valei Eu achei que ia sobreviver um tapinha Ah, mano, esse jogo ele vai ficando... Só dá medo no começo, velho Tipo, no começo o bagulho é full pesado, mano Eu tomo aquele susto na cadeira Que isso? Caralho Acabou aqui, viado É... Mano, mas depois fica suave Esse saco múrcio aí não dá medo, não Eita, porra Fudeu Vai, caralho Que isso, velho Nossa, viado Ele sobe aqui? Que isso, que isso? Que isso, que isso? Olha o bicho vindo, moleque Caralho, tamanho do gordão, velho Que isso, mano? Que isso? Que isso? Mano, como que eu tomei dano, velho? Senhora? Ai, caralho Filha da puta Suço do caralho, velho O que o bicho veio fazer ali, mano? Vai, caralho Para de falar no meu ouvido, caralho Para de falar no meu ouvido, mano Para de falar, caralho Eu te solto Não dá, foi mal Mas aí Mano Mano Esses caras da cadeira Eles não tem o que fazer, né, velho? Eles não tem o que fazer, velho Cadê? Cadê? O que eu vou fazer? Ah, recarreguei sem querer, velho Ah, que raiva do triângulo, mano Nossa, mano Esse jogo aqui, mano Mano, tipo Na moral Se imagina na situação desse cara, velho Olha essa merda aqui, velho É que vocês não estão sentindo o cheiro, velho Mas isso aqui tá tudo cagado, mano Tá safe, família Tô quase chegando no chuveiro Como que os caras cavam esses buracos aqui, velho? Eita Pra lá ou pra cá? Unidone T Cara, ali tá escuro Mas ali tem sangue Ah, eu vou aqui mesmo Pelo menos não tá escuro, mano A moral Deixa eu fazer a gravação aqui, né? Vamos ler a nota Vamos ler Vamos ler o que ele escreveu A palavra Ward está por todo lugar Murkoff estava fazendo um experimento aqui Chamado Projeto Wild Rider Mas os pacientes falaram sobre Wild Rider Como se fosse algum tipo de presença física Um espírito ou demônio Alguma coisa Ah, sério que tem demônio, velho? Que porra é essa, cara? Cocô gigante Ai, corre Treifada Gamers Club E aí, parça? Tem alguma... Vamos trocar uma ideia Nossa, imagina ele... Caralho, imagina se ele sai Nossa, velho Que susto, caralho Detrás de mim, bêchis Ai Ai, fudeu Ah, morri, mano Ah Tinha lugar pra correr, mano Ah, pegadinha Ah, velho Agora tá, mec Só esperar aqui Nossa, eu achei que o bagulho ia ser maior de cor esse jogo, mano Tipo, pesadão, mano O jogo é suavão, mano Isso aqui é LOL, velho Eu não tô jogando jogo de terror É LOL Olha o ergotão lá, como ele vai Mano, pior que é verdade LOL dá mais medo que esse jogo, velho Você vê aquele troll caindo no seu time, né, velho Entra, entra, entra Ah, velho Ah Mano, será que eu zerei? Ah Ah, não, eu não quero subir lá, não Mano, eu não vou subir Mano, eu não vou subir Ah, vai, se der merda, deu merda Tá salvo mesmo Eita Mano, que eu já andei no esgoto aqui Eu já devo ter saído do manicômio Não é possível Ai, caralho Não, outra não, outra não, outra não Ah Ah, é, beleza Mais uma anotação Caralho, viado Outro tanto de presunto Nossa, eu carreguei o bagulho sem querer de novo, mano Ah, esse jogo é muito easy, velho Eu achei que o jogo ia ser mó hard, tá ligado Falou Nossa senhora, velho Ah, não, mano Meu amigo, eu achei que eu tinha zerado o game, velho Meu amigo, fodeu Tô querendo ir embora, velho Holier than thou, bible something Uh, no offense to the man, but I sometimes worry He might just be Tô louco, velho Murder And it is the simplest form But what happens when all men is gone? And that's what I'm here for Pô, esse cara aí tá fucracudo, mano Ai, perdi os dedos, mano 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 E você não pode controlar isso Você pode calar a boca Caralho, viado Que agoniante, mano Ah, vai se fuder, velho O que eu faço com a chave, velho? Caralho, não consegui pular Não, eu não faço ideia de onde tem que botar a chave, velho Ah, esse jogo é muito easy, velho Eu achei que o jogo ia ser mó hard, tá ligado? Que isso, que isso? Que isso? Filha da puta Atário Eu ainda tava... Mano Sei lá, velho Pegava uma faca e arregaçava o cara Só de raiva, mano Documentário Solei o Tanso O Tanso foi solado Mano, eu acho que eu tô zerando já Agora vem o encerramento Zeramento, hein, mano Será que eu zerei o jogo? Ai, ai, que legal Ai, rugotão, rugotão Ai, 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 papai Caralho, cadê ele? Cadê ele, mano? Cadê ele? Ai, ai, ai Não me olha Não me olha Não me olha Não me olha Pro lado Vem pra cá Se vier pra cá, é o meu Eita Foi eu Vou dar o Pelé Vou dar o Pelé Ah, Big Gamer, né, meu parça É pra cá, certeza Ele tava acampando aqui Tem uma razão Mano, eu não lembro pra onde eu fui Pra onde eu tenho que ir agora Não, 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 senhor Mano, na moral Pra onde eu tenho que ir, velho Nossa, será que aqui tem um vãozinho? Nossa, tem um vãozinho aqui, mano Nossa, eu sou muito burro Eita porra O que que é aquilo ali? Meu amigo Eu vou passar aqui na moral, mano Por favor Não me dá chase Oh, tô passando na moral aqui, senhor Aê Humilde Mano, eu botei uma fé Que o cara ia sair Num corre atrás de mim, velho Esse jogo é muito bom, mano O 2 Eu já vou estar pro player Eu vou zerar aqui O rapaziada não vai nem perceber, velho Monho, 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 monho Ai, quase que eu botei tudo Abaixo, mano Mano, se eu zerar esse jogo Eu vou estar preparado pro League of Legends, mano Ô, esse jogo você tem que ter bala na agulha, viado Não é fácil Ah, esse jogo é muito easy, velho Eu achei que o jogo ia ser mó hard, tá ligado? Nossa, o guardão, mano Cê é louco Ele ligou o Ghost, fi Ainda bem que eu tinha flash Senão ele flechava em mim, viado Aí, fodeu Caralho Caralho, viado Que isso, mano Que isso, velho Brinca pra caralho Esse cara aí Ela tava comendo um Mingau de dedos Cê tá doido, velho Tô ficando animado Com o Beanie Gamer, hein, mano Que isso? É a saída Nem fudendo GG Isso, espucou o jogo Calma aí Eu não posso só ir embora, mano? Namora, eu não posso só ir embora, não? Porque ele deve ter ido pra cá Ah, não Ele saiu Nice Sai do manicômio Caralho Easy Tem que ir Nossa, zerei o jogo Zerei Zerei, meu Zerei Caralho, que isso Vai que é isso, velho Caralho, que porra é essa, mano? Achei o padre Padre? Ele nem é padre, velho Parabéns pro BD, mano É pra lá Vai ser poder, velho, esse jogo Padre? Padre? Meu Deus O pior que aqui, mano É outra fase, mano